Bom pessoal, estamos de volta no programa Sabores da Terra Agora para finalizar esse terceiro bloco Germán, como está a nossa paella? Está quase pronta Está quase pronta, o pessoal de casa está vendo Montar o final do prato É né, fogo baixinho Fogo baixinho, só para lá É bom para a gente contar ao pessoal de casa o nosso novo parceiro Para comer essa paella, nós não né Na verdade o Armazém do Baco está nos patrocinando agora Nosso parceiro na verdade Todo programa ele vai nos dar um vinho Ou uma bebida que harmonize com a comida Hoje a indicação do Wagner do Armazém foi esse Rapariga da Quinta O vinho regional, alentejano O que você acha Germán? O vinho branco? Português Seria melhor em espanhol Mas está bom Bom, queria agradecer o pessoal do Armazém do Baco O Wagner, o Dr. Wagner, a Anice Um beijão para vocês e obrigado por essa confiança Em nosso programa né, Guta? Com certeza É isso aí, depois a gente vai abrir e vamos saborear isso daí Agora vamos lá Vamos decorar? Decorar o prato né Vamos lá Então esses são aqueles camarões que foram fritos no primeiro bloco Você sabe que nós comemos com os olhos também né, Germán? Então todo prato que sair bonito vai diferente para a mesa né? Esse fogo baixinho, Germán? Não pode ir? Está baixinho Está baixinho? Está Isso aí Pode mudar Nossa, está muito linda Agora esses são os mexilhões Eles estão dentro da casca Ao menos o pessoal É assim mesmo que é O pessoal decora Linda hein, Germán? Maravilhosa Seca Muito belo Colorido Se é safrão portuguesa Ele realmente deu uma A cor O que é isso? O que é isso? Agora dele é bacalhau É né? O Germán já está traçando uma linha Agora vamos colocar um piso de azeite Mais azeite Que não podia indispensável para o nosso amigo Germán Sim Em cada Poder comer um mexilhão mais Mais saboroso Nossa, muito linda Beleza Aí pessoal Agora é só deixar Só deixar Descansar Descansar um pouquinho Descansar um pouquinho Pode até desligar Mas esse é o final da nossa paella Tem uma câmera em cima dela né? Esse é o final dela O salsinho e cebolinha Foi colocado Na hora que estava terminando Você terminou Você colocou Só para dar um toque Só para dar um toque né? Isso Então aí pessoal Acho que está na hora de a gente saborear esse prato né? Vamos para a mesa? Vamos Então vamos para a mesa Bom Guta Agora é a hora da verdade hein? Agora que a gente quer ver hein Germán Vamos ver se está bom Eu ouvi dizer que é boa a sua paella Bom Antes de a gente ir A gente precisa fazer um brinde Costume nosso Mais uma vez Nosso armazém do Baco Com rapariga da quinta Vamos lá Germán Vamos servir a Guta Vamos ver também Se o Wagner acertou lá Não é não Vamos Eu falei para ele Que era a paella do Germán Vamos ver Eu já sabia Então acho que Depois o vinho certo Depois o vinho certo né? Mas podia ser espanhol né? Não é um vinho Não O vinho não O português é bom também É isso aí Bom Mais uma vez Agradecer o pessoal do Baco Saúde Saúde Isso aí gente Nossa Wagner Você acertou hein? Vamos ver? Vamos lá Gente uma cara ótima Maravilhosa Tá bom mesmo Tá bom Nossa Pessoal de casa Vocês não tem noção Do que é isso Eu vou experimentar mais Porque eu experimentei pouco Pera aí Maravilhoso Germán Nossa Muito bom Vai estar disponível né Marquito? Exatamente Pessoal de casa acompanhar Mas nada impede De vocês chamarem o Germán Para fazer Porque a gente garante Que vale a pena né? Maravilhoso E como você disse Vale a pena Esse vinho também Casou né? Nossa Perfeito Já é um vinho branco seco Perfeito Né? Por causa do peito Por causa do peito Germán Passa seu telefone Pessoal de casa Quem quiser te contratar Telefone é 96773994 Direto com você Direto comigo Bacana 96773994 E a gente também vai Pôr no rodapé aí Vocês vão acompanhar em casa Bom Germán É isso Gostaria de agradecer A presença de você Eu que agradeço o convite Né? Foi maravilhoso Obrigada viu Pela participação Obrigado a você E não faltaram oportunidades A gente vai fazer Vê outro prato espanhol Que você saiba Que você queira fazer E a gente vai fazer E ver se eu consigo Arrastar A mãe Exatamente Seria uma ótima Tá bom? Beleza Bom pessoal Estão chegando mais um final Do programa Sabores da Terra E essa paella está maravilhosa Esse vinho maravilhoso E a gente vai finalizar Com mais um brinde Mais um brinde É isso aí gente Saúde Obrigado a todos Até mais E a gente vai fazer 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 Abertura